Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet. Indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042-36-41913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal, Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinhos teus lagares. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de 2ª Reis, capítulo 20. Hoje nós não vamos ler o Apocalipse, não. 2ª Reis, capítulo 20. E nós vamos ler o versículo de número 1. Eu quero louvar a Deus pela vida do reverendo José Orisvaldo Nunes, né? Que nos concedeu a bênção para estar aqui em Maceió novamente. Louvar a Deus pela vida do pastor Luciano, também que se tornou um amigo. A irmã, sua esposa. A irmã Regiane. Todo o ministério. Fiquei feliz. Quero louvar a Deus pela vida do Daniel também, que está me ajudando ali, ó. O Daniel já me recebeu, já me ajudou. E todos os obreiros, pastores, sempre é uma alegria estar aqui com vocês. Amém? Quantos acharam 2ª Reis, capítulo 20? Diz assim, E naqueles dias, Ezequias adoeceu, deu uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Assim diz o Senhor, Põe em ordem a tua casa, pois, porque morrerás e não viverás. Repita comigo, põe a tua casa em ordem. Glória a Deus. Meus irmãos, Eu gostaria de anunciar, A última vez que nós ministramos aqui, Eu não tinha mais material. Para quem nos acompanha nas redes sociais, Eu perdi meu canal essa semana, Eu cheguei a 100 mil inscritos, E o Youtube derrubou meu canal de vez. Perdi meu canal com 100 mil inscritos. E até agora eu não sei qual é o vídeo, né? Eu já estava punido lá, E eles tiraram meu vídeo, Eu não sei qual é o vídeo, E qual o motivo que foi tirado da plataforma. Mas eu já estou com um novo canal, Carlos Cardoso também, É só colocar Carlos Cardoso, Já vai aparecer um novo canal. E quero pedir para os irmãos se inscrever, Nesse novo canal. E se os irmãos puderem, Né? Se inscrever, Será uma benção ter vocês lá conosco. Tem muitos irmãos aqui que estavam inscritos no outro, Se inscreva nesse novo canal. E nós temos no Brasil, Seis programas de rádio FM, Nós temos em Itarema, no Ceará, Temos no Tocantins, Duas Rádio São Paulo, Minas Gerais, E Rio Grande do Sul. Uma hora de programa diário, né? Anunciando que Jesus vai voltar. E é caro, Nós não temos ajuda, né? A não ser do povo de Deus. E temos outras obras que nós estamos fazendo Para a glória de Deus, Através do projeto Arrependam-se, Que é pregar o evangelho Nas praças públicas. Depois que eu passei por aqui, Eu estive no interior de São Paulo, Brasília, Goiânia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, E São Paulo, capital. E eu cheguei em casa, Eu estive em Porto Alegre. Mas não foi para pregar em igrejas, Foi para pregar na rua, Em praças públicas, Anunciando a volta de Jesus. Glória a Deus. E é uma benção, meus irmãos. Ganhar uma paz em Jesus, Eu acredito que Quem foi chamado para isso É um privilégio, né? Você evangelizar, Como eu vi aqui, Esse coral de novos convertidos, Que benção. Isso é maravilhoso. Então eu tenho alguns materiais, Eu tenho uma bíblia aqui, A minha bíblia de oração, É da mesma autora do livro, O Poder da Esposa que Ora. Essa bíblia na Saraiva, Está sendo vendida a 119 reais, E conosco, Essa bíblia só está a 50 reais. É uma bíblia de devocional de oração, Eu tenho um livro de um padre aqui, E é de um padre mesmo, Mas é um livro muito bom, Que ele mostra a fé dos cientistas em Deus, Homens que começaram a estudar muito, E acabaram crendo em Deus, E isso é tremendo, São alguns cientistas conhecidos, Que declararam a sua fé em Deus, E tem um dos livros de Charles Sindon, Moisés, Cada livro custa 30 reais, O material está lá na porta, Se os irmãos puderem adquirir, Vai ser uma bênção. Meus irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração, E ontem ainda, Deus falou muito comigo ontem, Tem algumas coisas que eu vou passar para vocês aqui hoje, Que eu estudei ontem, Nós estamos vivendo um tempo profético, Um tempo bíblico, Um tempo em que nunca foi tão claro, Tão nítido entender, Que Jesus vai voltar para essa geração, São tantas coisas acontecendo, Essa censura, Por exemplo, Hoje no Brasil, O Telegram foi tirado do ar, Vai ser tirado do ar, O Alexandre de Moraes, Mandou o xandão, Que é o mesmo que vai coordenar a campanha política no TSE, Mandou banir, Ou tirar do Telegram do ar, Uma censura jamais vista, Em toda a história da nação brasileira, Vocês não têm noção, O nível de censura, De rastreio, De limitação, De postagem, E eu creio que até outubro, Até terminar as eleições, Vocês vão ver que todas as mídias sociais, Elas não vão subir alcance, Eles vão querer saber, Tudo que nós postarmos, Tudo que nós mandarmos de áudio, Vai ser rastreado pela plataforma, Vocês têm ideia, Esse mês também, O meu, Fui banido do WhatsApp também, E não foi por envio de mensagem, Foi pelo conteúdo enviado pelo meu WhatsApp, Eu perdi meu WhatsApp, Eu mandei lá, Entrei com o processo lá que eles ensinam, E recuperei meu número, Quase uma semana depois, Então está tudo controlado, Isso já é o sistema do totalitarismo, Só não enxerga que isso já é o sistema do anticristo, Da besta quem está dormindo, Porque é um controle absurdo, No meio desta crise toda, Entre a Ucrânia e a Rússia, O Biden divulgou o lançamento do dólar digital, Já existia o programa do dólar digital, E agora surge, Ele mandou apressar, O novo modelo de sistema econômico dos Estados Unidos, Será totalmente digitalizado, Isso é a declaração pública, Do fim do dinheiro de papel, Nós não vamos mais ter dinheiro em cédula, E aqui no Brasil, O ano de 2022, É o ano também da extinção do dinheiro, O Banco Central, Junto com o Paulo Guedes, Já declararam, Que é para tirar toda a moeda de circulação, E o Brasil tem um modelo inédito no mundo, Seu amado Pix, agora, Que já tomou conta do povo brasileiro, E o povo não carrega mais cartão, O povo faz tudo pelo, E tudo hoje é digitalizado, Nós estamos também, Através de tudo isso, O Fórum Mundial Econômico, Que é o mesmo fórum que anunciou, O Reset Financeiro, Que isso não é teoria da conspiração, Existe um livro sobre o reinício financeiro, Ele também pediu aos governos do mundo todo, Para acelerar a digitalização da identificação, E o Brasil também saiu na frente, Nós vimos aí a nova sistema de carteira de identidade, Todos os teus documentos estarão em um só, Não é incrível? Parece algo, Quem não acompanha e não liga os fatos, Parece algo tremendo, Agora você não precisa carregar um monte de documento, Apesar que já está tudo digitalizado, Você também consegue baixar no seu celular vários documentos, Você não precisa mais carregar documento de carro, Carteira de motorista, Porque já está todo dentro de um sistema, Outra questão que aconteceu, Só em nível para vocês verem, O Banco Central liberou, Eu não sei, Eu sei que é bilhões aí de fundos de reserva, Que o povo tinha para ir no banco, Mais de 100 milhões de pessoas no Brasil, Tinha um real apenas, 50 centavos, Dois reais, Eu não sei se você achou algum dinheiro lá, Eu não encontrei nada, Teve gente que ficou numa esperança tremenda, Foi uma esperança quando liberou, Consulta tal dia, Quando chegou lá não tinha nada, Tinha um real, Dois reais, Algumas pessoas, Parece que aqui no Nordeste, Uma mulher que tinha 2 milhões e 300 mil reais, Muito dinheiro, Mas isso nada mais é do que um sistema, Meu irmão, O que eu quero, Você já vai entender o que eu vou falar, O sistema que muitas pessoas para acessar ali, Não tinham ou não estavam no crédito positivo do governo, E o crédito positivo foi lançado pelo próprio governo Bolsonaro em 2018, Que é algo semelhante ao crédito social chinês, E o que é o crédito positivo? Que está ligado ao teu score, O teu poder de compra, Se você tiver uma pontuação alta, Você tem crédito, Se tem pontuação baixa, Você tem crédito, E existia uma malha gigantesca, Depois do auxílio emergencial, Que o governo não alcançava, E através dessa liberação de dinheiro, As pessoas para ativar lá, Elas tiveram que entrar em todo o cadastro, Reconhecimento facial, E muitas coisas, Para quê? Para estar dentro de um sistema de controle, Irmãos, Isso não envolve presidência da república, Isso envolve o governo mundial, E o que eu estou falando aqui, É algo globalizado, É um sistema que está no mundo todo, Sorrateiramente, O império da besta está sendo colocado em ordem, E o que mais assusta, É uma das capas que saiu hoje na T-Economies, Que é a capa de Xi Jinping atrás, E Vladimir Putin na frente, Querendo implantar uma nova ordem, De importância mundial, Está na capa da T-Economies, E veja que hoje, O John Biden conversou, Com o Xi Jinping, Pelo apoio do dragão vermelho, A guerra da Ucrânia, Apoiando a Rússia, E essa conversa, Foi pacífica, A China disse que não vai entrar, Nas questões, Lá da guerra, Mas a China está dando sombra, Porque em nenhum momento, Falou contra a invasão da Rússia na Ucrânia, E nós estamos vendo, Que algo muito grande, Muito maior do que nós imaginamos, Está sendo colocado em prática, A economia mundial está colapsando, E as censões do governo americano, Da União Europeia, Do Reino Unido contra a Rússia, Não afetou a Rússia, Afetou o mundo, O projeto da plataforma da ONU, Em cálculos, Diz que a alimentação global, Vai subir 20% esse ano, Você já sentiu o peso, Na bomba do combustível, Paulo Guedes discursou, Se essa guerra durar 3 meses, Provavelmente o petróleo, Vai para 180 reais o barril, 180 dólares, Então o que é isso, Meus irmãos, Nós estamos diante de uma agenda, De uma programação, De um sistema, Que coloca a humanidade, A caminho de um novo normal, De um novo sistema global, Que na minha visão, Quando eu olho para isso, Através da Bíblia, Eu entendo, Que é o império do anticristo, Sendo colocado, E eu entendo também, Quando eu estudo a Bíblia, Eu estava lendo esses dias, João 19, E quando você lê João, Capítulo 19, Não vou ler agora, Porque não, Mas só para você entender, Quando os discípulos, Quando os soldados romanos, Foram lá e rasgaram, As vestes de Jesus, E eles não rasgaram, A túnica, A Bíblia diz, Que eles lançaram sorte, E João escreveu assim, E isso aconteceu, Para se cumprir as, Escrituras, Aí mais lá na frente, No texto, Vai dizer assim, Que eles não, Quebraram as pernas, De Jesus, E eles não, Transpassaram Jesus, Para que? Para se cumprir, As escrituras, E lá no verso 28, De João 19, Você vai ver, Jesus dizendo, Eu tenho sede, Do capítulo 18, Quer dizer, E depois, E ele dizer, Tenho sede, Está escrito bem assim embaixo, Para se cumprir as, Agora compreenda, João estava, No momento de sofrimento, Por que? Porque ele estava vendo, Cristo, Todo transfigurado, Transpassado, Com pregos, Nas mãos, Nos pés, Ele estava no momento, De dor, Aonde que João, Encontrou conforto, Naquele momento, Porque ele foi o único, Que estava nascendo a cruz, Ele encontrou conforto, Quando ele olhou para a Bíblia, E disse, Tudo isso está acontecendo com ele, Para se cumprir, As escrituras, E sabe o que eu aprendi? Por que que o mundo, Está caminhando para esse colapso? Para se cumprir, As escrituras, Por que nós estamos, Caminhando para uma moeda, Só, Para se cumprir, Por que nós estamos, Caminhando para um único governo? Por que nós estamos, Caminhando para uma unidade religiosa? Então os homens, Você tem que entender, Assim como os soldados romanos, Foram usados para cumprir, As escrituras, John Biden, Xi Jinping, Emmanuel Macron, Bolsonaro, Todos, Estão trabalhando para que? E isso me garante, Isso me garante um conforto, Que se a palavra está se cumprindo, Me mostra que eu sirvo Deus verdadeiro, E a igreja, A igreja, Eu e você, Estamos, Estamos, Debaixo da palavra, Nós estamos debaixo de uma palavra, Apocalipse 3,10, Essa é a palavra, Que nós estamos vivendo agora, Assim como vocês, Guardam, Ou guardaram, A palavra, Da minha paciência, Também eu, Vos guardarei, Da tribulação, Que virá, Sobre todo o mundo, Glória a Deus, A igreja, Está debaixo, Da palavra de Filadélfia, Apocalipse 3,8, Olha o que Jesus disse para Filadélfia, Está no contexto de 3,10, Eu sei que vocês tem pouca força, Mas não negaram o meu nome, Guardaram a minha, E diante de vocês, Eu pus uma porta aberta, A qual ninguém pode fechar, Glória a Deus, Então quando a igreja, Guarda a palavra, Ela está debaixo da promessa, E Deus falou muito forte, Comigo, Antes a Rússia invadia a Ucrânia, Sabe o que Deus falou comigo? Eu tenho compromisso, Com quem tem compromisso comigo, Glória a Deus, Oh Glória, Nós estamos crendo, Que a palavra, Está se cumprindo, E a volta de Jesus, Vai se cumprir, Sobre a nossa vida, Quem acredita, Levanta a mão, E dá glória, Ao nome de Jesus, Mas diante de todo, Esse cenário global, Eu vou tirar o microfone, Glória a Deus, Ou diante de todo, Esse cenário global, Nós estamos vendo, Nós estamos vendo, Uma instituição, Sobre ataque, E essa instituição, Se chama, Família, E quando Isaías, Pastor Luciano, Chegou lá, Em Ezequias, No rei Ezequias, Num apogeu, Ezequias tinha acabado, De ganhar a guerra, Contra Sanáquerib, 185 mil homens, Morreram, Por causa de um anjo, Que desceu para guerrear, Por Ezequias, Ezequias, Quando ele recebe, A visita do profeta, Ele estava, Num momento de glória, E quando nós olhamos, Para isso, Nós pensamos, Que Ezequias, Estava em pecado, Deus mandou, Ezequias, Colocar a casa em ódio, Porque ele estava, Vivendo uma vida, Desordenada, Deus mandou, Ezequias, Colocar a casa em ódio, Porque ele estava, Vivendo fora da palavra, E se você estudar a Bíblia, Você vai compreender, Que não, Quando o profeta, Isaías, Chegou na casa, De Ezequias, Ezequias, Estava com apenas, Trinta e nove anos, E quando você, Olha para a história, De Ezequias, Você vai ver, Que Ezequias, Foi um precursor, De um avivamento, Capítulo 18, Olha o que diz a Bíblia, No capítulo 18, Versos 5 e 6, Confiou no Senhor, Deus de Israel, Isso aqui é Ezequias, De maneira, Que depois dele, Não houve, Seu semelhante, Entre todos os reis, De Judá, Nem os que foram, Antes, Entre, Os que foram, Antes, Dele, Olha só, Não houve rei, Como Ezequias, Nem depois, E nem antes, O que que Ezequias fez? Porque se apegou, Ao Senhor, Não deixou, De segui-lo, E guardou, Os mandamentos, Que o Senhor, Ordenara, A Moisés, Assim, Foi o Senhor, Com ele, Para onde, Quer que saia, Lograva, Bom êxodo, Rebelou-se, Contra o rei, Da Síria, E não o serviu, Agora, Eu pulei aqui, O verso 4, Olha o que Ezequias fez, No verso 4, Removeu os altos, Quebrou as colunas, E deixou, Deitou abaixo, Os postes ídolos, E fez em pedaço, A serpente de bronze, Que Moisés fizera, Porque até aquele dia, Os filhos de Israel, Lhe queimavam incenso, E lhe chamavam, Lhe chamavam Neustã, Sabe o que é isso? Ezequias fez uma limpa, Ezequias destruiu, Altários, Ezequias abominou, A idolatria, Ezequias abandonou, O pecado dos reis, Que foram antes dele, Ezequias colocou, A casa em ordem, O reino de Judá, Foi colocado em ordem, Aí você vai me perguntar, Passor, Então o que Ezequias tinha? E quando você olha, Para a segunda reis 20, Você vai ver, Que Ezequias, Ele vai orar a Deus, Quando Deus vai lá, E diz, Coloca a tua casa em ordem, E Ezequias vai lembrar, Deus da sua fidelidade, Olha o que está na Bíblia, Então virou Ezequias, O rosto para a parede, E orou ao Senhor, Dizendo, Lembra-te, Peço-te, Que andei diante de ti, Com fidelidade, Com inteireza de coração, E fiz o que era reto, Aos teus olhos, E chorou muitíssimo, Você não vê pecado, Em Ezequias, Então o que Deus, Requeria dele, Dizendo, Põe a tua casa em ordem, Casa aqui, É família, Sabe o que Deus, Estava dizendo a Ezequias, Põe a tua família, Em ordem, Porque você vai morrer, Deus não queria consertar Judá, Porque Judá estava vivendo, Um momento de avivamento, O reino de Judá, Estava vivendo uma limpa da idolatria, Mas a casa de Ezequias, Não estava de acordo com a palavra, E Deus estava vendo, O que estava acontecendo, Dentro da casa do rei, E Deus foi lá e disse, Através da sua misericórdia, Ele olhou para a oração do rei, E chamou, Isaías, Olha o que está aí no verso, Denúmero, O próximo verso, Versículo denúmero 4, Então, Então, Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, Veio a palavra do Senhor, Dizendo, Volta e disse a Ezequias, Príncipe do meu povo, Assim diz o Senhor, O Deus e Davi teu pai, Ouvi a tua oração, Vi tuas lágrimas, E eis que te curarei, E ao terceiro dia, Subirás a casa do Senhor, E acrescentarei aos teus dias, Quinze anos, Repita comigo, Quinze anos, Quinze anos, E olha que Ezequias foi ousado, Ele pediu a Deus um sinal, Versículo denúmero 8, Ezequias, Disse a Isaías, Qual será o sinal que o Senhor me curará, E de que terei êxito, E de que ao terceiro dia, Subirei a casa do Senhor, Respondeu Isaías, Serte a isso da parte do Senhor, Conforme, Como sinal, De que te cumprirá a palavra que disse, Adiantar-se-á, A sombra 10 grau, Ou retrocederá, Então Ezequias, Olha a ousadinha de Ezequias meu irmão, Então Ezequias disse, É fácil a sombra adiantar, Ele está dizendo, O tempo ir para frente, Tal porém, Não aconteça antes que retroceda 10 grau, Então, O profeta Isaías chamou ao Senhor, E fez retroceder 10 grau, A sombra lançada, Pelo sol declinante, Do relógio de Acai, Você sabe o que é isso? Meu irmão, São duas orações, Que me chamam a atenção na Bíblia, Que é a oração de Josué, Que o tempo parou, O dia mais longo da história da humanidade, Foi a oração de Josué, Só que essa oração aqui, Ela é tremenda, Se verdadeiramente, A terra agir em torno do sol, Em torno de si mesmo, O que aconteceu com o tempo aqui? A terra, Ela não só teve que parar, Mas ela teve que voltar, É por isso, Olha o nível de intimidade, Ezequiel, Eu não quero que o relógio vá para frente, Porque ir para frente é fácil, Eu quero que o tempo volte, E sabe o que deu seis? Por causa da oração, Quarenta minutos, O relógio voltou no tempo, Glória a Deus, Porque Deus ouviu a oração, De Ezequias, E eu abro um parênteses aqui, O meu Deus e o teu Deus, Ainda ouve oração, Glória a Deus, E nunca se ouviu um tempo, Ou se ouve um tempo, Como esse, Que nós precisamos, Voltar para o joelho, Com urgência, Glória a Deus, Agora compreenda, Deus deu quinze anos, Para ele colocar a sua família em, E eu vou te dizer, Ele não colocou, Ele não colocou, E está na Bíblia, Vamos para a Bíblia, Segunda Crônicas, Capítulo 32, Verso 25, Deus deu tempo, Deus falou com ele, Mas olha que coisa, Que a Bíblia vai dizer, Segunda Crônicas, Capítulo 32, Versículo 25, Mas não, Correspondeu Ezequia, Aos benefícios, Que lhes foram feitos, Pois o seu coração, Se exaltou, Pelo que houve ira, Contra ele, Contra Judá, E contra Jê, Sabe o que é isso? Ele não se atentou, Para o que Deus, Tinha feito, E uma das coisas, Mais chocantes, Que você vai estudar, Quando você estuda, A história de Ezequias, É que três anos, Após, Ele ter, O benefício de Deus, Ele gerou Manassés, Repita comigo, Manassés, O pior rei, Da história, De Judá, E ele, Não teve Manassés, Antes da misericórdia, Ele, Ele teve Manassés, Depois, Da misericórdia, Porque ele, Não, Se atentou, Veja o que está aí, No capítulo, 33, Tinha Manassés, Doze anos de idade, Quando começou a reinar, E cinquenta anos, Reinou em Jerusalém, Se ele, Tinha doze anos, E Deus, Acrescentou quinze, Ezequias, Teve Manassés, Três anos, Após a misericórdia, Certo? Com quarenta e dois anos, De idade, Manassés surgiu, Agora, Olha o que Manassés, Fez, Fez o que era mal, Perante os olhos do Senhor, Segundo as abominações, Os gentios, Que o Senhor, Expulsara das suas possessões, Diante dos filhos de Israel, Pois tornou a edificar, Os altos, Que Ezequias, Seu pai, Havia derribado, Levantou altares, Aos balaís, Fez poste ídolos, E se prostrou, Diante de todo o exército do céu, E os serviu, Edificou altares, Na casa do Senhor, Do qual o Senhor, Tinha dito em Jerusalém, Porém o meu nome, Para sempre, Também edificou altares, A todo o exército dos céus, Nos dias, Nos dois átrios, Na casa do Senhor, E o pior, Verso de número 6, Queimou seus filhos, Como oferta, No vale de Inom, Ele entregou seus filhos, A Moloque, Você sabe o que é isso? Adivinhava pela nuvem, Zeragroeiro, Praticava feitiçaria, Tratava com necromantes, E feiticeiro, E prosseguiu em fazer, O que era mal, Perante o Senhor, Para provocar, A sua ira, E Manassés, Nasceu, Três anos após, Deus, Falar com Ezequias, Para colocar, A sua casa, Em ordem, Ezequias, Não se atentou, Para o que Deus, Tinha falado, E eu achei, Algo mais forte, Do que tudo, Isso que eu falei, Vai lá, Para a segunda reis, Capítulo 20, Versículo 12, 17, 18, 19, Meu irmão, Isso aqui, Que eu vou dizer, Para você, É muito forte, Ezequias, Ezequias, Estava diante, Da promessa, De viver mais 15 anos, Ele já tinha visto, O relógio de Acais, Retroceder, Aí o rei, Da Babilônia, Ficou sabendo, Da vitória dele, E sabe o que o rei, Da Babilônia, Fez, Está lá no verso, Número 12, Então, Maradoc, Baladão, Filho de Beladão, Rei da Babilônia, Enviou cartas, E presentes a Ezequias, Porque soube, Que estava doente, E aí, Ezequias 6, O que nós fazemos, Quando nós recebemos, Visita em casa, Pastor Luciano, O que você faz, Quando a pessoa está a primeira vez, Na tua casa, As irmãs, Chega uma irmã na tua casa, Você vai mostrar, Não é isso? Ah, Vamos ver a casa, Aí, Ezequias não consultou a Deus, E foi abrindo os tesouros, E foi mostrando, Poderio de compra, Poderio de ouro, De pedras preciosas, Ele mostrou, Tudo para os príncipes, Da Babilônia, Sabe o que Deus falou? Vamos lá, Olha o que Deus falou, Versículo, De número 17, 18, 19, Deus soma a profeta, Isaías 19, E diz, Eis que vem dias, Em que tudo quanto houver, Em tua casa, Como que, Em tens orar, O teus pais, Até o dia de hoje, Será levado para a Babilônia, E não ficará, Coisa alguma, Disse o Senhor, Agora, Vamos segurar aí, Até aí, Sabe o que Deus está dizendo? Todo o teu império de ouro, Toda a riqueza, Desde Davi, Desde Saúl, Até você vai ser levado tudo, Não vai ficar nada, Aqui nessa terra, Mas agora vem o pior, E o pior está no verso 18, O pior está no verso 18, Dos teus filhos, E, Ainda até aos teus filhos, Que precederam de ti, Que tu geraras, Tomarão, Para que sejam eunucos, No poço do rei, Da Babilônia, Sabe o que Deus está falando? No palácio do rei da Babilônia, Os teus filhos serão castrados, Os teus filhos não vão gerar filhos, E eles vão ficar, Trabalhando no palácio do rei, Da Babilônia, Agora imagine pai aqui, Pais, Pais, Entre pai e mãe, Imagine comigo, Deus chegar para você e dizer, Toda a tua riqueza vai ser tomada, E teus filhos serão escravos, E eles serão castrados, E não vão poder te dar geração, O que que você faria? Você não ia ficar desesperado? Você não ia clamar pela misericórdia de Deus de novo? Mas olha o que o rei Ezequias disse, Versículo 19, Então disse Ezequias a Isaías, Boa é a palavra que disseste, Porque Ezequias não estava preocupado com a sua família, E o texto vai dizer, Pois pensava haverá paz e insegurança nos meus dias, Sabe o que Ezequias está dizendo? Eu estou preocupado é comigo, Eu estou preocupado é com o meu reino, Com o meu império, E eu quero morrer em paz, Se meus filhos vão viver em guerra, Se Manassés vai fazer o que é mal, Eu não estou nem aí, Eu penso em mim, Talvez você diga, Pastor Carlos, O que o senhor quer dizer? Eu quero dizer, meu irmão, Que a família está sobre ataque, E não é a minha família, São as nossas famílias, E eu quero dizer que dentro de cada núcleo família, Que é a base da sociedade, Existe dentro da nossa família, Algo que está sendo mais atacado, São os filhos, Os nossos filhos, Estão sendo atacados, E eu quero dizer, Que responsabilidade de salvação de filhos, Não é de igreja, É de pai e mãe, A Bíblia diz, Ensina o menino, Não é o caminho, É no caminho, Não é dizer, Você tem que ir, É ensinando ele, É andando com ele, Se teu filho nunca te ver orar, Ele nunca vai orar, Se teu filho nunca te ver ler a Bíblia, Ele não vai ler a Bíblia, Se teu filho não te ver glorificar Deus, Dentro da sua casa, Ele não vai glorificar Deus, Querido não faça como Ezequias, Boa é essa palavra, Põe a tua casa em ordem, Antes que a catástrofe aconteça, Aleluia, Quantos estão entendendo, Que o Espírito Santo está dizendo, Diga a glória a Deus, As nossas famílias, Estão sendo minadas, E estão à beira, Talvez seja forte, O que eu vou falar aqui, Mas é uma realidade, As nossas famílias, Estão à beira, Da falência, E da extinção total, Todo padrão, Cristão, Judaico, Está sendo desmoronado, Diante dos nossos olhos, E eu quero que você entenda, Nós estamos diante do hedonismo, Você sabe o que é hedonismo? Prazer desenfreado, O que é importante, É a minha felicidade, E nessa pegada, Tem um monte de mulher e homem, Dizendo que filho não segura casamento, Porque eu preciso ser, Isso é hedonismo, Hedonismo, A busca por prazer, Não importa de que forma seja, Quem vai sofrer? Sou eu que preciso ser, Feliz e sentir prazer, Nós estamos diante, Do humanismo, Nunca se viveu uma cidade, Uma sociedade tão humanista, Tão egocêntrica, Daí quando você abre a Bíblia, Em Tiago 3, Segunda Timóteo capítulo 3, E você vai vendo as referências, Dos homens dos últimos dias, E você olha, Pra essa sociedade, E você vê, A Bíblia se cumprir, Nós estamos diante, De uma sociedade, Que usa o termo, Relativismo, Ah, Mas o que o pastor fala, É relativo, E quando você usa, O termo relativismo, Porque a sociedade, Relativiza tudo, O que que é o relativismo? Não existe verdade absoluta, Mas meu irmão, Não existe verdade absoluta, Porque ele não conhece a Deus, Nós vivemos a verdade, Nós estamos na verdade, Nós conhecemos a verdade, E aqui dentro, Tem uma verdade, E o nome da verdade, É Jesus, E quem conhece, Essa verdade, É liberto, Glória a Deus, A sociedade, Está destruindo, A célula mater, A principal célula, Que mantém, A estrutura, A família, Através do que? Abortos, Infidelidade conjugal, Homossexualismo, Ideologia de gênero, Libertinagem juventil, Esterilização, Essa geração não quer ter filhos, A maioria dos casais, Que estão casados agora, Não querem ter filhos, Você já pensou, Se teu pai pensasse isso? Você não existia, Essa sociedade, Está sendo abalada, Pela revolução sexual, Que começou nos anos 60, E a banalização, E a banalização do casamento, Talvez você não saiba, Nos anos 60, Começou a revolução sexual, Você sabe o que é isso? Você não precisa estar casado, Para praticar sexo, Destruiu princípios, E aí o homem, Foi procurar prazer, Sem estar casado, E isso ganhou, Uma proporção gigantesca, E infelizmente, Nós tapamos o sal com a peneira, Mas esse espírito, Já está dentro do sistema religioso, A maioria dos jovens, E eu não vou, Desgeneralizar, A maioria, Já estão praticando sexo, Antes de se casar, E isso é fornicação, Isso é fora de padrão, Isso é fora de conceito bíblico, Mas, A revolução sexual, Fez com que os homens, Buscassem sexo, Sem precisar estar casado, Nós estamos vivendo, Um movimento, Chamado movimento feminista, Que está minando, E tentando destruir, Todo princípio, Bíblico, Ético, E moral, E aí vem, O empoderamento feminino, E as mulheres, Estão ganhando, Um espaço gigantesco, Na sociedade, E eu não estou, Dizendo aqui, Mulheres, Que vocês não devem, Estudar, Trabalhar, Se destacar, Mas quando você, Fala essa palavra aqui, Que a mulher tem que ser, Submissa ao seu marido, Tem mulheres, Que quase tem um ataque cardíaco, É verdade, Sabe por quê? Porque foram empoderadas, E a maioria, Está sendo induzida a isso, Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vendo, Que o diabo, Ele declarou guerra, Contra a família, E nós estamos diante, De uma tríplice guerra, Que é o diabo, O mundo e o pecado, Que está tentando, Minar as nossas famílias, Destruir as nossas famílias, E sabe o que eu vejo, Meus irmãos? Eu estou vendo, Com os meus olhos, Muitas pessoas, Que não estão tendo, Esse discernimento, De guerrear, E lutar pela família, É melhor, É melhor eu abrir mão, Do que eu lutar, Ah pastor, Mas eu já estou cansado, Eu já estou cansado, Eu não aguento mais, Eu não quero mais, E isso tem levado, A uma inversão de valores, E essa inversão de valores, Eu vou dar um exemplo, Dos Estados Unidos, Em 1900, Em 2017, Um homem matou, Cinco gatos, Nos Estados Unidos, Ele recebeu, Doze anos de cadeia, No mês seguinte, Uma mulher matou, A sua própria filha, Ela recebeu, Trinta meses, E é, Isso que eu estou falando aqui, Já se tornou claro, Animais hoje, Estão valendo mais, Do que vidas, Se você for caçar, E alguém te pegar, Com um tatu, Acho que aqui, Ninguém caça tatu, Mas lá para o sul, O povo caça tatu, Se a polícia pegar você, Com um tatu no carro, O teu carro é apreendido, Como contrabando, E você vai preso, Você sabia disso? Mas uma mulher, Em período gestacional, Ela está gerando uma vida, Ela pode tirar essa vida, E tem apoio, Legalizado, Do Estado, Então animais, Valem mais, Do que uma vida, Nós estamos vendo, Quando alguém pega um vídeo, Alguém maltratando um cachorro, Um gato, A mídia joga lá em cima, Mas aí tem pessoas, Que vai e mata pessoas, Na rua, Mendingos na rua, A mídia só passa lá, E não fala mais nada, Só que quando maltrata um cachorro, A mídia fica todo dia, Estão maltratando animais, Estão maltratando animais, Sabe por quê? Porque é a inversão de valores, Eles querem que as pessoas, Valorizem mais bichos, Do que pessoas, Você sabe o que está acontecendo? Em 1971, David Cooper, Escreveu um livro, Chamado A Morte da Família, E ele declarou, É hora de eliminar, Definitivamente, Totalmente, Todas as famílias, Tradicionais, E isso começou o movimento feminista, E eles lançaram um jargão, Que a família, É o maior instrumento, De servidão legalizada, E um instrumento, De opressão humana, A família precisa ser destruída, Porque faz com que mulheres, Se tornam escravas, E faz com que filhos, Sejam oprimidos, Pelo sistema, De pai e mãe, E talvez você diga, Pastor, Mas o que é isso meu irmão? Isso que eu estou falando aqui, É apenas uma pontinha, Do que os nossos jovens, Estão sendo abalados, Em universidades, Em escolas, A USP começou, As aulas agora, Em campo aberto, Os alunos entraram na USP em São Paulo, Com a linguagem neutra, Ideologia de gênero, Escancarado, 70% dos jovens cristãos, Que vão para as universidades, Se desviam, Você sabe o que está acontecendo? A revista VIP declarou, Fez uma pesquisa, A revista VIP, 73% dos homens, Já traíram, 64% das mulheres, Já traíram, E desse total, Apenas 62%, Se arrependeram, Do adultério, As pessoas parecem que tem prazer, Em fazer o mal, E eu quero dizer, Irmãos, Em 2011, Foi o ápice de divórcio no Brasil, Em 2011, Nós tivemos 350 mil divórcios no Brasil, E de 2011 pra cá, Sabe o que aconteceu? Começou a questão, Começou a questão, Das pessoas fazerem aquele documento no cartório, União estável, Acabou esse casamento, E as leis começaram a mudar, E se alguém casa, Se hoje não tem filho, Quiser anular o casamento, É só ir no cartório, Não paga nem advogado mais, Porque a família não tem mais valor, Pastor Carlos, O que o Senhor quer dizer? Sabe o que eu quero dizer, Meus irmãos? Que nós estamos sobre ataque, Se nós não nos posicionarmos, Nós vamos viver igual, Viver igual, Ezequias, Eu vou morrer em paz, Tá bom, Vou morrer com Jesus, E meus filhos, Os meus filhos, Deixa que o mundo crie, Meu irmão, Você não criou filho pro mundo, Tire essa ideia da tua cabeça, Você não cria filho pro mundo, Porque quando ele nasceu, Se você era crente, Aonde é que você apresentou teu filho? Pra quem você entregou teu filho? O meu filho não é fruto da sociedade, O meu filho, Ele nasceu de mim, E ele pertence ao Deus que eu sirvo, Aleluia! Outra pesquisa, Tá faltando masculinidade, Foi feita uma pesquisa na Europa, E foi comprovada, Que menos da 50% dos homens europeus, Tem comportamento de homem, Tá faltando homem na sociedade, E homem de verdade, Homem que sai cedo trabalhar, Homem que sabe que tem que trazer o pão pra casa, Homem que sabe que tem que comprar e pagar, Tá faltando homem, Que honra seus compromissos, Que honra sua esposa, Que honra Deus, Tá faltando, E a falta de masculinidade, Tem levado outro, Outro fator, Sabe qual é? O solteirismo, Você sabe o que é o solteirismo? Jovens acima de 18 anos, Que não querem casar, E deve ter alguns aqui, Não querem casar, Não querem casar, Aí o pai tá lá, né, Tendo trabalhar, Comidinha na mesa, Roupinha lavada, Não querem casar, Na América tem 100 milhões, Nessa faixa etária, 100 milhões de pessoas, Solteiras, Que não querem casar, Na América, A cada 50% das crianças, Que nascem, Nascem de pais separados, Já nasce só com a mãe, Ou só com a família do pai, E sabe o que é isso meu irmão? Você sabe o que é isso? É uma mudança de comportamento, Mundial, Não é brasileira, É uma mudança de comportamento, Mundial, Da onde veio isso pastor? Que é o pior, Para nós concluir, Das escolas, E ontem eu fiquei chocado, Porque eu comecei a estudar sobre isso, Meu filho começou a estudar, Numa escola nova, Meu filho Pedro, 10 anos de idade, Chegou para mim e falou, Pai não vou comer mais carne, Falou não vou comer mais carne, Eu falei o que? A minha professora de inglês, Ela caminha todo dia, Ela não come camarão, Não come carne, Não come isso, Não come aquilo, E eu não vou comer mais carne, E até então, Pode ser até bom, Quando você olha, Por tudo que come, Agora presta atenção, Você ensina todo dia, E de repente a professora, Em algumas aulas, Vê, Começou as aulas agora, Ela já mudou, O pensamento, Do meu filho, Eu não quero mais, Comer carne, E isso, É uma coisinha mínima, Porque no Rio de Janeiro, No ano retrasado, A professora, Mandou os alunos, Beijar a boca, Meninos, Beijar a boca, De meninos e meninas, E meninos, Beijar a boca, De meninos e meninos, Para ver com quem mais gostava, De se beijar, Uma professora, Os nossos filhos, Os nossos filhos, Estão aprendendo, A ser erotizados, Porque isso é um princípio, De calmax, Porque se você, Quebra o princípio, Da inocência, De uma criança, Você domina, A criança, A vida dela, Inteira, Passou, O que o senhor, Quer dizer, Eu quero dizer, E aqui, Eu concluo, Duas coisas, O Carlinhos Maia, É um homossexual, Esses dias, Eu vejo ele, Faz um monte de obra, De caridade, Uma pessoa boa, Pegou, O R.S. Soares, Pregando sobre o inferno, E dizendo, Que o homossexual, Não ia para o inferno, Invadiu as redes sociais, Falando, Essa mensagem, Retródota, Tem que parar, De ser pregado, E sabe o que mais me choca, É que tem um monte de pastor, Que aplaude, Um atrista desse, Que está quebrando, Todo o princípio, E fundamento, Da palavra de Deus, Aí veio o escândalo, Do filme, Do Danilo Gentílico, Pochá, Sobre, Indução, De crianças, A pedofilia, Polêmica, Meu irmão, Escuta o que eu vou dizer, Nós estamos tapando sal, Com a peneira, Se você tem Netflix, Em casa, Teu filho tem acesso, A séries inteiras, LGBT, Se o teu filhinho, Pequeno, Assiste Peppa Pig, Talvez você não saiba, A Peppa Pig, É um filme erótico, Quem criou, A Peppa Pig, Foi dois homens, Crianças, Que assistem, Peppa Pig, Elas estão de órgão, Diante de órgãos genitais masculinos, Elas estão sendo erotizadas, Pelo desenho, Aí nós pegamos, Uma situação, E olhamos só para ela, Mas não olhamos para o todo, Quando a nossa família, Está sentada, E talvez teu filho, Viu você postar, Algo contra, Mas ele vê você, Assistir coisas piores, Do que você postou, Isso é hipocrisia, Meu irmão, Ou nós tomamos, Uma atitude, E começamos a atrair, A presença de Deus, Para a nossa família, Ou daqui a alguns dias, Muitos vão clamar, Pela misericórdia, Pastor Carlos, O que fazer, É fazer o que Ezequias não fez, E o que Ezequias não fez, Ele não se preocupou, De ensinar os seus filhos, Os caminhos que ele seguiu, E duas coisas, Nós temos que fazer, Primeiro, Nós temos que evangelizar, Nossas famílias, Meu irmão, Você sabia, Que era a doutrina, Na Assembleia de Deus, Isso aqui que eu vou falar, Era a doutrina, Culto doméstico, Quem aqui é assembleiano, Que tinha culto doméstico, Como doutrina, Irmão ali, Tinha ou não tinha doutrina? Faça a culto em casa, E o que que acontecia, Quando tinha culto em casa? O filho pregava, O outro cantava, O outro orava, E o que que acontecia, A glória de Deus, Se manifestava, Em família, Quanto tempo faz, Que você não para tudo, E diz, Vamos fazer uma oração, Aqui agora, Quanto tempo faz, Que você não senta, A tua família, E diz, Vamos estudar um pouco, Da palavra de Deus, Teus filhos conhecem Jesus, De verdade, Segundo meu irmão, Nós estamos precisando, De um avivamento, Dentro da nossa casa, Quem precisa, De um avivamento, Dentro de casa? E eu confesso meu irmão, Que o que eu estou pregando aqui, Mexeu com minha estrutura, E olha que eu não durmo, Lá em casa, Ninguém dorme sem orar, Ninguém dorme, É, Virou costume, Todo dia a gente ora, Toda segunda-feira, Nós temos culto com as crianças, Mas Deus me colocou, Na minha mente, Eu preciso filtrar mais, Eu preciso ensinar mais, Eu preciso mostrar o caminho, No caminho com eles, E eu quero dizer, Para haver um avivamento, Da tua casa, Só vai haver um avivamento, Genuíno na nossa casa, Quando isso daqui, A palavra de Deus, Voltar, Para o lugar dela, Na nossa casa, A prioridade, Se o que a televisão, Diz, O que o médico, Diz, O que o terapeuta, Diz, O que Freud, Diz, É mais importante, Que está aqui, A tua família, Caminha para a Uína, Mas se eu e você, Pegarmos a nossa família, E dizer, Vamos viver a palavra, Se nós fizermos, Como Josué, Fez reunir o povo, E diz o povo, Vocês querem idolatria, Prostituição, Não, Deus diz isso, Sem o vão, Mas eu e a minha casa, Nós vamos servir ao Senhor, Glória a Deus, Aleluia, Cheira bacando, Remaia, Cheira bacando, Remaia, A nossa família, Não está debaixo, Da mensagem, Do Estado, E eu vou abrir, Um parênteses, Que eu preciso falar, Meu irmão, Porque eu recebo, Mensagens, De paz, Agora, Eu comecei a receber, Mensagens de paz, E o que eu vou falar aqui, Não cabe a política, Mas cabe a influência, Dos nossos professores, Você sabe que os pais, Estão me ligando e dizendo, Pastor, Meus filhos estão chegando em casa, E não é nenhum, E nem outro, Eu acho que já tem sete pais, Que vieram com o mesmo discurso, De os filhos chegarem em casa, E dizer, Pai, Não vota no Bolsonaro não, Sabe por quê? Porque eles estão sendo, Doutrinados a odiar princípios, E querendo ou não, Meu irmão, Em toda a história da sociedade, Na minha visão, Eu, Pastor Carlos, Esquerda e direita, É o sistema de um governo invisível, Sempre foi, Mas sempre foi melhor a direita, Sempre foi, Por quê? A história de esquerda e direita, É assim, Imagine aqui, A rainha, Expedecer a rainha, Aqui tem a esquerda e direita do púlpito, O que que era a esquerda e direita? Um conselheiro na esquerda, E um conselheiro na direita, Da rainha, Para governar o povo, Ora a rainha virava para a direita, E ela ouvia a esquerda, Ora ela olhava para a direita, E obedecia a direita, Isso é esquerda e direita, Mas meu irmão, Você sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos, Na América, Depois que a esquerda entrou? Está fechando-se mais igrejas, Do que abrindo, Os banheiros unissex, Estão em todos os lugares, Dos Estados Unidos, Carro da maconha, Eu estou com o vídeo aqui no meu celular, Carros, Em que jovens compram maconha, E fumam maconha, Dentro de caminhonetes, Em todos os lugares dos Estados Unidos, Legalização de aborto, Legalização de droga, Banalização, E aqui vem algo para nós, Asocinar o que nós queremos, Para gerações futuras, E agora eu concluo, E aqui eu termino mesmo, Dentro de todo esse abalo, Irmãos, Os nossos filhos, São os que mais estão sendo atacados, Você sabia pai e mãe, Que está pensando em divórcio, Que 70 a 80, 80% dos jovens, Que estão se mutilando, E caminhando por suicídio, São de pais separados, Você sabia disso? Que essa falta de equilíbrio, De opção sexual, De não se identificar, E não se achar, É por falta de uma família estruturada, Você sabe o que o teu filho assiste? Você sabe com quem ele conversa no celular? Você sabe quem são os amigos da escola do teu filho? Você tem sentado e conversado com os teus filhos? Passou o caso, Eu não vim aqui ouvir isso, Mas meu irmão, Se não arrancar a ferida, Você vai ficar mascarando as coisas, Deixa o Espírito Santo, Arrancar as cascas da ferida, Para assarar a tua família, Meu irmão, A imagem das famílias tradicionais hoje, Qual é a imagem das famílias tradicionais hoje? Não é todos sentados em volta de uma mesa comendo, É todos com o celular na mão, Ou nós nos posicionamos e guerreamos, E eu estou dizendo de guerra mesmo, Eu não abro mão dos meus filhos, Se for necessário arrastar eles até a porta do céu, Eu vou arrastar, Mas eu não aceito, Esses ataques, Tentar mudar o comportamento, Daquilo que foi criado e gerado por mim, E apresentado para Deus, A tua família não é um projeto falido, A tua família é um projeto de Deus, E eu quero que você fique em pé nesse momento, Glória a Deus, Aleluia, Oh glória, Pastor Carlos, O que eu vou fazer? Põe a tua casa em ordem, E meu irmão, Eu não preciso falar para você o que você tem que fazer, Porque você sabe, Sabe ou não sabe? Você sabe ou não sabe por onde a brecha está aberta, Por onde o mal está indo, Sabe ou não sabe? Então é você que tem que tomar a decisão, É você que tem que dizer, Eu não abro mão da minha casa, Do meu casamento, Da minha família, Do projeto de Deus, Da promessa de Deus, Eu não abro mão, Eu quero orar por você, Posso orar pastor? Eu quero orar pela sua família, Você que quer colocar a sua família no altar, Vem aqui no altar rapidamente, Vai ser rápido, Eu quero interceder a Deus pela tua casa, Minha casa será um pedaço do céu, Maridos que não compreendem mais suas esposas, Esposas que não compreendem mais seus maridos, Um pedaço do céu, O Senhor nessa noite, Quer converter o coração dos pais aos filhos, O Senhor quer converter o coração dos filhos aos pais, O Senhor quer converter o coração do marido, A esposa e a esposa ao marido, O Senhor quer transformar o nosso lar, Numa casa de bênção, Fecha seus olhos, Minha casa será reconhecida, Creia que esse louvor vai se transformar numa profecia, Como um lugar de milagre e oração, Comece a orar pela sua família, Diga a Jesus, Onde Jesus tem prazer em ficar, De me dar graça, Me dar estrutura, Onde o Espírito Santo, Você não vai abrir mão da tua casa, Onde a prosperidade, Todo o projeto falido do diabo, Vai cair por terra hoje, Faça do meu coração, Aleluia, O lugar de harmonia, Glória a Deus, Faça do meu coração, Tua casa todo dia, Esteja a vontade pra ficar, E nunca mais partir, Fale com Deus, Noiva de Cristo, Fale, Pois a casa que um dia te receber, Nunca mais saberá viver, Sem ti, Aleluia, Levanta a tua mão direita pro céu, O Senhor tá derramando autoridade sobre a tua vida, Pai, Autoridade sobre a tua vida, Mãe, Autoridade sobre a tua vida, Filho, Oh glória, Oh glória, Você vai ver que o ambiente vai mudar, Que essa opressão vai cair por terra, Que a promessa de Deus vai se cumprir, Você vai ver e contemplar e testemunhar, Onde Jesus tem prazer em ficar, Onde o Espírito Santo habita, Onde a prosperidade, Onde a prosperidade, Onde a prosperidade, Onde a prosperidade, Receba nessa noite o poder, Pai, Faça do meu lar, Senhor, Poder para dizer como Josué, Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Faça do meu coração, O Senhor está dizendo pra você, Crê no Senhor Jesus, Tua casa todo dia, E será salvo tu e a tua casa, Esteja à vontade, Com o Espírito de Deus, E nunca mais partir, Pois a casa que um dia Te recebeu, Nunca mais saberá viver sem Ti, Aleluia, Faça do meu lar, Senhor, Um lugar de harmonia, Faça do meu coração, Tua casa todo dia, Seja à vontade, Pra ficar, E nunca mais partir, Pois a casa que um dia Te recebeu, Nunca mais saberá viver sem Ti, Meus irmãos, Eu gostaria agora que liberar a máscara, Eu gostaria porque foi o Espírito Santo que falou comigo aqui agora, Você vai tocar nessa pessoa, Coloca a mão no ombro dela, Todos, todos, Irmão, tem pessoas aqui, Que estão à beira do desespero, Pelo que está acontecendo com a sua família, O Senhor quer que você sinta a dor do seu irmão, E eu gostaria que você não orasse por você agora, Você vai orar pela casa do teu irmão, Talvez você vai sentir a dor que teu irmão está sentindo, A angústia, A aflição, Ah, meu Deus, Seja a igreja, O homem não vê, Mas o teu Deus vê, Ore com fé, Diga Jesus, Liberta a família do meu irmão, Transforma a família do meu irmão, Abre as portas para a casa do meu irmão, Ore, meu irmão, Ore, Oh, Pai, Eu confirmo a oração da tua igreja, Porque a tua palavra diz, Que tudo que dois de vós concordarem na terra, Será ligado no céu, Nós confirmamos esta oração agora, E eu creio que nessa noite, É a noite de o Senhor virar o cativeiro dessa família, É a noite de o Senhor converter o coração dos filhos aos pais, Os pais aos filhos, Espírito da prostituição, Espírito da rebeldia, Espírito do adultério, Espírito da fônicação, Espírito que está gerando desespero, Ânsia, De morte e solidão, A nossa família está debaixo do sangue, Pega a tua bagagem agora, E sai dessa família, Sai, 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 Sai em nome de Jesus, Diz elogio dessa casa, E sai, 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 Tem muita autoridade do céu descendo neste lugar Se eu fosse você eu aproveitava, eu adorava, eu dava glória Eu falava em mistério, eu sapateava Dá lugar ao Espírito É a glória, é a presença Senhor nós consagramos nossos filhos a Ti Nós vamos lutar pelos nossos filhos Nós não vamos fazer o que Ezequias fez Nós vamos lutar pelos nossos filhos Nossos netos, nossa geração Os nossos filhos darão frutos na Tua casa Os nossos filhos serão pastores, pregadores, levitas Os nossos filhos serão usados pelo Teu Espírito Os nossos filhos terão governo, espírito de excelência e de sabedoria Os nossos filhos estão debaixo da Tua palavra Uma obra que aconteceu no coração de Deus Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora E ajudar os necessitados Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda Para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet Indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo Os campos estão brancos para a ceifa São poucos os ceifeiros Nos ajude a ir mais longe Já é a última hora O Espírito Santo conta conosco nessa última hora Não deixe essa obra parar Existem milhares de almas clamando por socorro Precisamos ir ao encontro das almas Nos ajude enviando uma oferta para essas contas Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco Carlos Eduardo Cardoso Pix 0042-36-41913 CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2 Caixa Econômica Federal Carlos Eduardo Cardoso Honra ao Senhor com os teus bens E com a primeira parte de todos os teus ganhos E se encherão os teus celeiros E transbordarão de vinhos teus lagares Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10 E assim por ter de todos os teusBT Entendido por esse time